O próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador Zeca Bombeiro. Na tarde de hoje, o vereador Zeca possui o tempo de cinco minutos, vereador Zeca, para a sua manifestação. Senhor presidente, amigos vereadores, distinta plateia que nos assiste aqui, em especial as alunas de direito, sejam bem-vindas, tomara que seja proveitosa a tarde de vocês e a aula. Quero mandar um abraço para o meu amigo Jorge Mazetti, que está aqui presente, o meu amigo Silvinho, Silvio, a todos que nos acompanham aqui nesta tarde, uma muito boa tarde, a todos que nos assistem em casa, o meu muito boa tarde. Bom, primeiramente eu quero dar os parabéns para o vereador César Sim, pelo seu discurso de hoje. O senhor foi feliz e eu tenho mais a dizer. Estive, sim, essa semana no gabinete do prefeito e fiquei triste. Ele está preso, o homem lá, o homem está aquartelado lá. Para você entrar lá tem três portas com trava, você não tem mais acesso ao prefeito, como era no passado, na época do Décio, na época do João Paulo, prender o prefeito. Antes eu vou falar, na sessão passada eu vim aqui defender a polícia civil e disse, acorda prefeito, agora vou ter que vir aqui, vou ter que pedir, liberem, soltem o prefeito. Porque ele está preso, não tem mais como você falar com ele. Chega lá, é três portas travadas, não é líder do governo, estou me entendo? Três portas travadas e está aquartelado, prenderam o homem. Voltou a época da ditadura, César Sim. Certo? Voltou o militarismo aqui. Mas eu acho que não, que tem que prevalecer a democracia, a conversa. Quero falar para o meu amigo César Sim, que antigamente, antes da moeda, existia o troca-troca. Era na base do diálogo, na base da conversação. Você trocava a sua mandioca pelo cacho-banana, o cacho-banana pelo litro de leite, e assim ia. Era diálogo, existia a conversação, já existia a democracia. Antes disso, era a época da caverna, era a base de paulada, César Sim. Parece que temos que voltar ao passado, temos que voltar à idade da pedra, gente. O Plumenau está voltando à idade da pedra, tudo na base da paulada para resolver. Porque no diálogo, na conversação, não tem, você frisou muito bem. Tanto que o Jornal Santa Catarina soltou do projeto do meu amigo Célio Dias e do Robinho, que estavam ocorrendo nessa casa, e não houve diálogo, não houve conversação nenhuma. Nem aproximação dos vereadores. Nem aproximação dos vereadores, nada disso houve nessa casa. O senhor me concede a parte? Sim, com o maior prazer. Senhor vereador, se eu tivesse acompanhado as notícias de hoje, do Santa, da RBS, o senhor está vendo que o prefeito hoje está na rua, está despachando na rua, em cima de trator. Hoje tem três portas, sim, concordo com o senhor, mas hoje é três portas que você passa e é atendido. Houve momentos do Executivo que havia só uma porta, e que infelizmente, aquele que era do partido, do prefeito, era atendido. Os outros não tinham passado por aquela porta. Só por isso, quero colocar que hoje tem três portas, ele tem toda a razão no seu discurso, concordo plenamente, mas só que hoje, se o senhor passar por essas três portas, o senhor é atendido e bem atendido. Então, quero dizer para o amigo que o seu partido também errou no passado, porque o Rodolfo Kebysh era PMDB e estava junto com o governo. Então, o teu partido também errou, Roberto Tribes. Você era do governo, você era da base, então você devia ter corrigido. Eu não era. Vim um ano antes, um ano no final, porque era PDT. Agora, você era, então você também errou. Também tem sua parcela de culpa no cartório. Porque você era PMDB, o Rodolfo Kebysh era PMDB, e o Rodolfo Kebysh era o diretor do CETERB. Então, está reclamando dele mesmo, de uma falha dele. O vereador veio aqui reclamar de uma inoperância dele. Ele mesmo errou, certo? E veio assinar embaixo o erro dele. Ele admitiu o seu erro, o seu próprio erro no governo passado. E não quero que isso aconteça no governo agora. Por isso que estou vindo aqui falar. E quero dizer mais. Em cima de mim, só a minha roupa. Não venha aqui falar bobagem, que nem o César Sim também não veio. Não venha aqui, eu venho com fundamento. Eu estive lá ontem, três postos, não é assim que a comunidade elegeu ele, Beto Tribes. E não é isso, exatamente. Ah, falou bem. Falou bem. Não é para isso que a comunidade elege um prefeito. Para ficar quartelado ali, para ficar atrás de três postos, que nem o líder do governo falou. Tem que haver o diálogo. Falou muito bem o César Sim quando estava o prefeito passado. Não importa quem é o interlocutor. O que importa é que há diálogo, há aproximação entre poder executivo e poder legislativo. Eu sou a favor do diálogo, sou a favor da democracia, sou militar há 26 anos. Nós, graças a Deus, fui presidente da associação. Tivemos que mudar o estatuto para eu poder continuar sendo presidente de tantos que os prazos queriam. César Sim acompanhou como deputado lá as nossas reivindicações da prática na capital. Certo? Então é assim, a coisa quando ela é bem feita, na parte da democracia, quero parabenizar o teu governador do Estado, Luiz Henrique da Silveira. Que aquela porta, aquela casa também, vou voltar, não tinha tramela. O Luiz Henrique sempre recebeu a prática, os milicianos, os bombeiros militares para a democracia, para conversar. Coisa que aqui não está acontecendo. A prova da votação já é uma falha. Vocês não querem assumir. Mas já é uma falha por falta de diálogo. Tem que assumir o que está errado, gente. A gente tem que bater no peito e dizer quando erra. E quando falha. É bonito isso, César Sim. É bonito isso. E tem que chegar e assumir seus erros. Todo cidadão. Agora, quando está certo, tem que ver aqui aplaudir. Eu tenho que aplaudir o Luiz Henrique. Que sempre recebeu nós há praticamente anos. Eu, como presidente da associação do Corpo Bombeiro de Blumenau, ele sempre nos recebeu e sempre nos tratou bem, com dignidade, com respeito. E tudo na base, que nem eu acabei aqui de falar, da democracia e do vocabulário, trocando diálogo. E sempre com a porta aberta. Não tinha tramela, não tinha trava e não existia quartelado, muito menos ditadura. Seria isso, senhor Jatara. Muito boa tarde a todos. Ok.